Não é só na vida, não é só na vida, mas é acelerado em tudo, é acelerado, é acelerado em tudo, em tudo, mas só que a vida sentimental dele, ele perdeu muita coisa, aí ele veio hoje aqui pelo convite, aí o Senhor falou assim, para mim chega de correr, chega de querer se esconder, porque você não morreu, porque eu sou Deus que te guardo, 24 horas por causa da oração da guerreira, a guerreira fala assim, Senhor cobre ele com o teu sangue, porque tem dia que você sai, ela não sabe para onde você vai, e a hora que você chega, mas ela fica 24 horas em oração, está chorando por quê? É verdade, é verdade. Mas o Senhor me falava pastor, que eu encerro agora, que ele está dando livramento, porque até um, dum, 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 pá, 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 da moto está dando, da moto, porque uma vez ele caiu, quase morreu, está chorando por quê ainda? É verdade, eu estou durmo. Mas Jesus, a senhora passa o quê? Eu passo noite acordada, quando ele sai, mas eu trouxe ele para a presença de Deus. Aí Deus falou assim para mim, eu vou dar vitória, vou restituir tudo. Eu vou restituir tudo, porque o teu coração tem marcas e dói. E Jesus falou contigo através da vida do pastor Leonardo, através da mensagem. Aleluia, e a tua mãe do lado falou assim para você, tem que parar de acelerar de mar, está correndo muito. E hoje Jesus está te dando vitória. Bate palmas para Jesus. Escute.